Piscinas, restaurantes e até zoológico faziam parte de uma prisão controlada por gangues na Venezuela. A penitenciária de Tocoron, uma das maiores do país, era comandada diretamente pelos presos. Muitos faziam parte de uma poderosa gangue. A Força Nacional Venezuelana fez uma operação com mais de 11 mil soldados e retomou o controle da prisão na última semana. No local, o grupo construiu um verdadeiro paraíso para os detentos, com piscina, diversos restaurantes e até um zoológico. As autoridades também apreenderam armamentos. Parte dos presos foi transferida para outras penitenciárias. A prisão de Tocoron se tornou um símbolo da incapacidade do governo venezuelano de combater gangues no país. A gangue que controlava o presídio expandiu as operações para a Colômbia, Equador e a Argentina nos últimos anos.